Música Equipa técnica se ralou a instalação da cabo fibra ótica do Cidil e Baustral e a Fulan Maio Ministro do Transporte e da Comunicação Miguel Manitelo afirma cabo submarino fibra ótica setor e timor-leste a Fulan Maio no Equipa técnica se ralou a instalação Tasioucos, o timor-leste a Austrália resoluciona o problema internet durante essa preocupação pública Miguel Manitelo, a tua informação foi no encontro do Presidente da República José Ram Jorta e o Palácio Presidencial segunda semana Ramos atualiza para a sua excelência Presidente da República quando vai fibra ótica do União mas bem-vindo investimento do Estado União e até na Catar Estado vale investimento mas hoje parte do Sul cabo submarino fibra ótica até o Timor eu informo a sua excelência Presidente Catar dia 27 de fevereiro e a França cabuna tulor na barro para tulor na Timor e a sautete bebe cabuna se ito e se naturais a ho tu taxis er nemus calma rone se ito en Fulan Maio e Fulan Maio e hafo instalação para que tenha cabuna fibra ótica taxis e a costis pode ser a ho se dilimente para Australia Gobernante garante que está comessa tinando que o Timor Leste se asesu internet o qualidade de diak e o TTPB que está o público sempre questiona quando internet 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 o informo a sua excelência Presidente e o que o colegas me dizer que o label promete mas se buat todo 2025 e tem problema internet é processu 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 tem que realidade tem que se an ser na adun dia adun aqui já são no instalação ligação digital e timor leste de Cabo Submarino e cidade Darwin Australia responsabiliza empresa Alcatel Submarino Network o orçamento basic token hat nulo o duração se julio tind riru oran resin rua to lorong to lorong e da fulano janeiro riru oran resin hot may be pro set se termina tambah a fulang mayu cabu fibra ot kane fuent to ya timor leste joan nico vicenti aderito simenes z z z amen